que assumem essa função, esse papel, assim como muitas avós, tias. E quando eu falo mãe, é maternidade. A ação da maternidade. O agir como mãe. Como espírito que recebe outro espírito para guiar, para ajudar. Então, instintivamente, a gente quer que nossos filhos sobrevivam materialmente, assim como os animais. Então, os animais, o que acontece? Eles querem a sobrevivência dos seus filhos através do alimento, da proteção, protege até que ele consiga sobreviver sozinho. Então, já o amor materno, é o amor incondicional, que nunca acaba. Pode o filho não precisar mais, mas continua o amor materno. E muitas vezes, a gente acha assim, mas os filhos sempre precisam da mãe. Sim, sempre precisam da mãe. Mas, algumas vezes, eles já se tornam independentes. Eles não precisam da mãe para comer, não precisam da mãe para levá-los à escola, não precisam. Mas, existe o amor materno que liga pais, mães e filhos. E aí a gente, então, vem entender as funções da maternidade. Vamos comparar a maternidade com o útero. O útero, ele é responsável em receber a semente, em receber o espírito que virá em breve. E aí, além disso, o útero faz o que também? Acolhe, protege, alimenta, nutre aquele espírito. E aí, o que que acontece? Até os três anos de idade, o útero, ele vai só crescendo. Para acolher aquele espírito e para poder entregar o que aquele espírito precisa. Porque, até os três anos, o espírito não separa o eu da mãe dele. Eles são um só. Tanto é que a gente vê muita criança falar assim, o fulano quer comer. Ele não fala, eu quero comer. Porque ele segue o que a mãe fala. Fala, fulano você quer comer? Ou fulano quer comer. Mas ele não é capaz de falar assim, eu quero comer. Porque ele não se identifica separado da mãe dele. Ele ainda não tem o ego formado. Que separa ele da mãe dele. Então, até esses três anos, é o útero que cuida, que protege, que acolhe, que alimenta. E que prepara esse espírito para a sociedade. E aí, esses três anos, ele é lançado na sociedade. E aí ele passa a existir. E como espírito, até os sete anos de idade, ele não tem nada daquele espírito velho de outras encarnações. Ele está com a mente limpa que traz, e aí ele vai aprender todas as experiências que aquela família, aquela casa, aquela mãe vai trazer para ele. Até os sete anos de idade. A partir dos sete anos, por isso que a gente fala assim, criança até os sete anos é uma esponja. Tudo que escuta, que vê, aprende rapidamente. Por quê? Porque tudo são novas experiências e que ele não traz nada que possa impedi-lo de aprender. A partir dos sete anos, ele já começa a entrar em contato com aquele espírito velho de outras encarnações. E aí ele migra entre os novos aprendizados e o que o espírito velho está vindo. O que o espírito velho está trazendo. E ele fica nesse misto até que alcança os 14 anos. Aí, com os 14 anos, o espírito velho voltou. E ele está totalmente inserido naquele ser, naquele indivíduo. Mas aí, tudo que ele aprendeu, acabou? Não tem chance de melhorar nada. Aí, tudo que a mãe ensinou, não virou nada. E aí a gente lembra que se as experiências foram fortes, se as experiências foram importantes até os sete anos, se elas fizeram sentido para aquele espírito, aquele espírito pode mudar os seus hábitos. Ele pode adquirir novas atitudes diante das novas experiências que seus pais lhe ensinaram. Principalmente sua mãe, que até os três anos era ele. E aí, a gente não pode ignorar de quão é importante o papel e a função das mães, mas principalmente de como está essa mãe. de como vive essa mãe. Do que ela tem transmitido ao seu filho. E aí a gente tem que lembrar da máxima, do maior aprendizado de Jesus. Amar ao próximo como a si mesmo. Só que o que, como mãe, a gente quer fazer? Amar o filho nos deixando de ladinho, sem nos amar. Nos colocando em segundo plano e nosso filho em primeiro. Será que nosso filho entende isso? Como sendo uma experiência legal? Ou como que a minha mãe ela não é capaz de se amar? Então, ela está amando ele? Até os três anos em que o útero ele ainda está dentro do útero que ele não se entende como ser? Como um indivíduo diferente? Então, e além disso, se eu não posso, não sou capaz de me amar, e como eu ensinarei meu filho. E ao não ensinar isso ao meu filho, problemas maiores virão. Por quê? Porque ao aprender o que é maternidade, o que é amor, a criança, o ser, vai internalizar aquilo. E ao entender o que é amor a si, o que é maternidade, no futuro ele vai ser capaz de se amar, de se cuidar. E aí, isso também vai guiar os padrões, os hábitos que essa pessoa, esse indivíduo, esse espírito, terá como adulto. e aí, vocês pegam e falam, mas precisava ser tão cruel. Nessa reflexão, precisava puxar tanto a nossa orelha, estamos errando, estamos fazendo o mal, nós estamos agindo de maneira errada. Eu vou colocar um vídeo para a gente assistir. E ao final desse vídeo, eu quero que a gente faça uma reflexão do nosso papel como mãe. O que que devemos e o como podemos agir como mães. está no ar. Momento Espírita, o programa que traz o Espiritismo para bem perto de você. Um colar valioso. Usar por alguns dias a pulseira da mãe era o sonho de consumo do pequeno Pedro de seis anos de idade. Eles eram pobres e a pulseira não tinha muito valor, mas tanto o garoto insistiu que a mãe lhe entregou, recomendando que tomasse cuidado. Pedro colocou o cordão no pulso e se sentiu o homem mais feliz do bairro. Jogava futebol com os amigos de pulseira. Ia comprar pão com a pulseira e na escola ele exibia sua preciosidade sempre que podia. As semanas se passaram e como sempre acontece com as crianças, um dia aconteceu com Pedro. Uma distração e ele se deu conta de que havia esquecido a pulseira em algum lugar. procurou por todos os cantos e nada. Ele estava sozinho em casa, a mãe estava no trabalho, mas e quando ela chegasse, como lhe contaria a tragédia? Mil preocupações surgiram naquela cabeça infantil e a mais cruel era a de ter perdido o que ele considerava ser o único tesouro de sua mãe. depois de muitas cogitações tomou uma difícil decisão. Iria embora de casa. Jogou algumas roupas dentro da velha sacola e saiu porta fora. Não foi muito longe e ouviu uma voz bem conhecida. Era o senhor Severino, um velhinho bom que morava na vizinhança. Ei, aonde você vai com essa trouxa nas costas, Pedro? Preocupar-se com os filhos alheios não é muito comum nos grandes centros, mas nos vilarejos de gente pobre os vizinhos se importam uns com os outros. Vou embora, respondeu cabisbaixo o menino. Mas a sua mãe não está em casa? É melhor você esperar que ela chegue, senão ela ficará aflita quando não a encontrar. O garoto costumava ouvir os mais velhos, então voltou, é claro, na companhia do velho Severino. Quando a mãe chegou já estava escuro, mal entrou e já sentiu algo no ar, pois as mães sempre sentem quando tem alguma coisa errada com seus filhos. O que houve, senhor Severino? Perguntou logo. Ele se aproximou e falou baixinho o que havia acontecido. Ela, já em lágrimas, entrou no quarto onde o pequeno Pedro estava escondido e o abraçou com ternura. Meu filho, você ia embora sem avisar a mãe? Por que ia fazer isso, meu anjo? Mãe, lembra daquela pulseira que você me emprestou e me pediu para ter cuidado? Sim, disse a mãe. Eu não sei como aconteceu, mas perdi, mãe. Quando notei, eu procurei, procurei, mas não achei. Então fiquei com medo e com vergonha e por isso eu ia embora de casa para não ver você triste. Ora, filho, eu ia ficar muito triste se você tivesse ido. nunca mais pense nisso. E a pulseira perguntou mais aliviado. Ah, meu anjo, aquela pulseira tinha pouco valor. Um dia, quem sabe, nós compramos outra. Mãe, eu quero lhe dar um belo colar. Você sabe quanto custa um? Não faço ideia, mas já tenho o colar mais valioso do mundo. E sabe qual é? Não, mãe, eu nunca vi você de colar. Pois bem, disse a mãe puxando os bracinhos do filho e os envolvendo no pescoço. Filho, o seu abraço é o colar mais valioso do mundo para mim e eu desejo tê-lo para sempre. Promete que nunca mais vai pensar em ir embora? Pedro sorriu aliviado e encheu o rosto da mãezinha de beijos. Pense nisso. Não há tesouro mais valioso do que os filhos. Um filho é a prova da confiança de Deus aos pais. Mas os filhos nem sempre sabem que são valiosos para seus pais. É preciso dizer isso a ele sempre. E você? Já disse isso ao seu filho hoje? O texto que você acabou de ouvir se encontra no CD Momento Espírita volume 1 E aí? Como é que temos agido diante dessas situações? Nossos filhos sabem o quanto são importantes para nós? O quanto são valiosos? não é o momento de culpa não é a semana de culpa mas é a semana da gente encontrar novas atitudes novas ações para que sejamos melhores para que nos transformemos em seres humanos melhores em sermos mães melhores valores? E eu torço e peço que saibamos escolher os verdadeiros valores que queremos deixar para os nossos filhos que possamos amá-los e ensiná-los a se amar através do nosso exemplo eu desejo também a todas nós mães que encontremos o limite do amor sem faltar e sem passar a proteção que precisam que possamos nos perdoar quando percebermos que falhamos e que jamais desistamos dessa jornada linda que nos foi confiada E aí como última lembrança para essa noite Humberto de Campos tem essa fala no livro relembrando daquela atitude de Maria quando desencarnou e intuiu aquele grupo de mulheres a louvar Jesus mas é um convite para nós mães mulheres que nos momentos de aflição e nos momentos em que a gente não conseguir encontrar as respostas ou estivermos muito aflitas para as respostas que possamos lembrar do conselho de Maria louvemos Jesus lembremos de Deus e peçamos a eles e a Maria a ajuda para esses momentos nessa noite eu quero fazer um convite especial que ao invés da gente fazer a prece a nossa prece seja uma música ela é uma música espírita tá gente é é uma música espírita é feita a Maria de Nazaré então que nós possamos nessa noite nos conectar assim como nessa semana e como todos os nossos dias nos conectar com esse espírito elevado que foi Maria e que nos intui como mães como mães como pais como avós que agimos e que somos maternos Mãe do céu e da terra de amor contagiante cuida da minha alma neste caminho errante me envolva em seu manto me inspira na seara do bem enche minha vida de alegria com todo o amor que o Cristo tem bendita sois vós entre nós neste mundo de ilusão une os povos da terra decreta todos irmãos Mãe Mãe de imensa bondade me envolve em teu abraço de luz faz de mim o teu filho como se fosse eu na cruz liberta me liberta liberta de toda dor me transforme um ser de luz um ser quero viver do teu amor liberta me liberta 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 maria de nazaré mulher Mãe de imensa bondade Me envolva em teu abraço de luz Faz de mim o teu filho Como se fosse eu na cruz Liberta-me, liberta Liberta de toda dor Me transforma em um ser de luz Quero viver do teu amor Liberta-me, liberta Liberta a minha fé Sou teu filho implorando Maria de Nazaré Liberta-me, liberta Liberta-me, liberta Liberta-me, liberta